Fala aí maninhos, tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem, comigo tá tudo maravilhoso. Começando mais um vídeozinho aqui, time, é dessa vez, mais uma vez aqui, trazendo pra vocês o meu EK Level 682, o meu querido, lindo, maravilhoso, Deus da minha vida inteira, MP3 Player, Charlover. E hoje trazeremos um vídeo aqui de Minotauro na Catacombi. Fica comigo que você não vai perder nada de inter... Calma. Fica comigo aqui pra não perder nada de interesse o que eu posso falar nesse vídeo. Mais ou menos isso aí, trazendo vídeo pra vocês aqui, porque muita gente vai olhar e falar assim, meu, o que esse cara tá fazendo nesse lugar, né? Nem presta, talvez não preste pra uns, talvez não preste pra outros, mas talvez preste pra alguma coisa, em algum momento, pra alguma pessoa, fechou? Molecada, pra quem ainda não é inscrito no canal, clica aí no sininho, clica em se inscrever-se aí no canal e clica no sininho pra não perder nenhuma notificação deste lugar maravilhoso, Deus da nossa vida inteira e dá um like aí, faz um comentário, coloca seu título, seu título é ótimo, seu nick nos comentários aí, pra que você não perca o sorteio... Não, assim, não é pra você não perder os sorteios, é pra você participar dos sorteios caso você seja sorteado, tá ligado? Porque, às vezes, você não colocou seu nick aí, foi sorteado, ganhou o sorteio, mas não tem nick, eu vou mandar pra quem, né? Bota seu nick aí também, não precisa colocar o mundo não, nem o level, porque muita gente coloca level e mundo, não precisa não, não tô interessado nisso, tô brincando. Bota seu nick aí pra eu poder ver aí, caso você seja sorteado, beleza? Então, tamo junto, dá o seu like aí, comenta e vai acabar essa brioqueta aqui, eu vou tirar isso aqui, beleza? Bom, tirei ali o negócio pra não acabar. Bora, caçando aqui minotauros catacombas, cara, eu tenho quase certeza que em algum lugar desse canal tem algum vídeo daqui com minotauros, eu não tenho certeza... Eita, cara, tem pouquíssimo bicho aqui, o que tá acontecendo, hein, meu? Tem hora que essa catacomba me deixa nervoso, porque tem dois bichos aqui, alguém pode ter passado por aqui, lurado o bicho pra algum outro lugar, levado o bicho pra outro canto, assim... Às vezes acontece essas coisas, tá? Aqui não é o tutorial de como caçar em catacomba, nem em catacomba com esses minotauros, né? É só falando um pouco sobre o bestiário desses bichão aqui, os mutantes, né? E esse charzinho que todo mundo sabe que eu estou na busca de nove runas com ele, tá? Então, na busca de nove runas com ele, eu vim aqui pra catacomba e tentar fazer bestiário de Green Reaper, né? Num dia desses aí, meio que pertencioso, porque faltam poucos, e aí o que aconteceu? Tavam os minotauros aqui. É difícil ter os minotauros aqui, então eu falei, vou caçar 10 minutos e vou ver o que acontece. E pra minha surpresa, deu dinheiro. Ah! O que aconteceu, né? Deu dinheiro. Eu achei o espinho horrível e o bicho rápido e deu dinheiro. Então, o que eu posso fazer, né, cara? Ah, eu vou terminar o bicho de mutante, principalmente de mutante e executione, né? Mas é o que tem aqui, o minotauro Amazon, o executioneer e o mutante, tá? E por que que aqui é um lugar bom em alguns servidores e em outros vai ser um completo cocô de pombo? Por causa do preço do Mutant Horn, tá? Aqui em Xandebra, o Mutant Horn está custando cerca de 7k. Tem gente que paga 17k nele, às vezes tem. Na necessidade, você paga caro, né, mano? E às vezes o cara paga mais barato também, certo? Porque ninguém caça mutante, né? E isso aqui é o item de Embiament pra machado. E muita gente tem machado. Nem tanto quanto o Sword, né? Mas muita gente tem machado. Então o cara faz o quê? Ele vem onde tem o mutante, caça, pega esses itens e bota no mercado. Muito caro. Tem vídeo meu caçando mutante de paladino level baixo aí. Ali na direitinha de Oramondes, lá onde eu vou fazer um vídeo de EK desse pico aí. E paladino level baixo, alguns maguinhos, né? Inclusive esses dias eu até caçei com o meu level 300 lá. Meu mago level 300, caçei pra mostrar pra galera. Eu não sei se eu gravei vídeo de lá, eu acho que não. E nem sei se eu vou gravar porque não é tão bom assim não pra mago naquele level, né? Então esse item, ele é meio, entre aspas, raro. Assim, ele dropa fácil, não justifica esse valor dele, tá? Geralmente 17 assim não justifica. Mas a galera não caça porque, entre aspas, não vale a pena. Então vocês sabem que muita gente vai lá e acaba indo caçar os mutantes pro próprio Embiament. Como no meu caso, eu tenho machado, né? Como vocês podem ver, eu tô usando machado. Aí tipo assim, não tem no market que o cara vai fazer. Não compra, ele vai lá e caça o próprio. E aí como ele vê que dropa muito, ele vai lá e acaba... E acaba pegando mais e bota no mercado preços muito caros. Aí vai lá o outro pamonhão, vê que tem 25 no mercado e fala Upa, tô precisando de 25, vou pagar o preço que tem, né cara? Então o cara vai lá e acaba pagando o preço que tá no market, certo? Então é basicamente isso. Aí, em alguns servidores mais antigos, talvez amarelos, talvez servidores onde tem mais pessoas caçando os mutantes, que não tem só aqui na Catacombis, Talvez nesses servidores o preço seja mais barato E aí XP é muito ruim aqui E aí não vai valer a pena você caçar aqui por causa do dinheiro Mas valeria a pena você caçar aqui por causa de outras coisas Porque a XP é uma groselha Dropa até que bastante coisinha, assim Tipo esse Z-Culturner O que que é o Z-Culturner que dropou agora? Axie, né? Ele tem um valor, tem algumas outras coisas Que tem ali um preço Mas mano, não dropa com tanta frequência, né? Ó, realmente alguém caçou aqui Então por isso tá meio bagunçado os bagulho Então, não vale a pena Porque demora muito pra dropar Esses bichos aqui, cara, eles tem muita vida Bate bastante, dá pouca XP, né cara? Não, nem tanto vida assim Porque você pode ver que eu tô matando bem rápido Mas não é um pico que você vai vir aqui pra caçar Pra fazer XP Ainda mais no level 700 Só que de level 500 De level 300 Você caça, mano Tranquilão, tranquilão, tranquilão Você caça isso aqui, mano Muito de boa, tá? Mas não é um tutorial de um lugar, né? Não é um tutorial de hunt Não estou falando sobre Venha farmar os seus dinheiros Em catacombes, level 300 Eu vim aqui com level 682 Eu vim falar mais sobre o projeto mesmo Do Charlover Que aqui eu vou ficar umas 3, 4 horas E vou terminar os bestiários todos Dessa cave E eu quero aproveitar catacombes Bustada não Com esses bichos Porque como todo mundo sabe A cada 15 dias mudam os bichos da catacombes Podem ter Dark Torture, Destroyers Hellspawn, Green Reaper Demons, Hellhound, Juggernaut Ou esses 3 tipos de minotauro Ou então pode ter os robôs, né? Que já tem vídeo aqui no canal do YouTube Inclusive com esse boneco Caçando uns robôs aqui Pra fazer beixário e dinheiro E também tem vídeo com outros bonecos aqui Em catacombes Tanto PT, X2 Caçando Destroyer E Dark Torture E tem um monte de vídeo aqui De catacombes no canal, tá? E eu tinha quase certeza Que eu tinha trazido um vídeo pra cá De catacombes com um minotauro Seja com M-pex Da Killhite Ou então com a Castro Stormguard Não sei Então se um dia você quiser Pesquisar todos os vídeos do meu canal E achar aí Me marca e me avisa Fala assim MP3 Achei seu vídeo Porque eu mesmo Não tô procurando muito, tá? Bom, o Mutante aqui Nessa hunt Ele acaba o beixário muito rápido Então vai ser muito fácil Os outros demoram um pouquinho mais E tem outros lugares Onde tem Executioner Amazon e Mutante juntos Só que não compensa muito caçar Porém Tem outros minotauros juntos Que se você quiser fazer beixário Vale a pena Se você quiser que eu traga um vídeo Rápido o suficiente aí Sobre esse outro lugar Comenta aí Quero ver você caçando Minotauro de Aramond Lembra que sempre que você fizer Um comentário nesse vídeo do YouTube Você coloca seu nick, tá? Pra você participar do sorteio Senão você vai perder o sorteio Tá bom? Então comenta aí Se você quiser ver Eu trago um vídeo rápido Senão eu vou demorar E um dia eu trago aí Pra vocês, tá? Não sei mais o que eu tava falando Então Basicamente aí Eu tô nessa tarefa De tentar trazer Essas nove runas Pra esse cara Eu tô aprendendo muito Sobre alguns bestiários Como vocês estão vendo Nos últimos vídeos aí De MS Eu tô comprando bastante MS Com muita runa E eu tenho visto Que falta muito bestiário Pra esses caras fazerem Então eu não sei como Que o cara chega com nove runas Porque parece muito impossível, né? Você chegar em uma nove runa Parece que você tem que ficar Fazendo um monte de coisa E tal E aí quando você vai ver Os caras tem nove runas E tem um monte de bicho bom Que ficou pra trás, né? Então eu tô vendo aí Que dá pra chegar em nove runas Até que mais fácil Do que eu imaginava Porque tem alguns bestiários Como esse aqui Que você não precisa Fazer na Rapture E dá pra você fazer aí Tirando um trocado Como você pode ver Eu tô fazendo quase 750k A hora de grana Eu fiz dois kk de grana aqui Desculpa Um kk e 200k de grana aqui Em uma hora Porque troppou muito Mutante Horn Muito Mutante Horn E com o preço Do mutante a 7k Eu conseguiria ter vendido Todos os mutantes a 7k No bazar Dando realmente Esse valor aí De 1.2k a hora de grana Obviamente que quanto mais Mutante Horn você dropar Menos eles vão valer E menos vai ter O seu lucro, né? Então não é um lugar Que você conseguiria Caçar todos os dias Com lucro frequente De 1.2k a hora Se eu falei 2k Eu tô confundindo com esse 1.2, né? É 1.2 Não tem 2k a hora Se eu falei 2k a hora Eu errei Obviamente aí Se o seu servidor For tipo Libertabra Que tem 8 pessoas jogando E aqui Tá com um Minotauro Um Mutante Minotauro Aí você pode colocar Ele E o cara Que usa machado Nesse servidor aí Vai ter que pagar O preço do item De impeachment Que você pôr, né? Pode fazer uma grana Eu duvido muito Que alguém em Libertabra Esteja precisando De dicas de dinheiro E eu duvido muito Que alguém de Libertabra Esteja vendo esse vídeo Nesse momento Para farmar grana, né? Mas só falei aí Beleza? Só para fazer uma piadoca Engraçadoca, tá? Bom Cara Rantzinha padrão aí De boa mesmo Dinheirinho ok Não tem as runas daqui Porque eu estou justamente Aqui atrás das runas E queria saber mais Sobre vocês aí Vocês acham legal Eu ficar trazendo esses vídeos Porque são lugares inusitados São lugares que não valem a pena Por grana É um lugar assim Onde eu não posso colocar Level 682 Caçando Minotauro de Catacombe Do título do vídeo Eu nem sei qual título do vídeo Eu vou colocar O YouTube tem dessas De eu não saber Como apresentar Os meus projetos Embora eu também Não esteja colocando Esses projetos em dias Assim Quarta-feira é dia de becheário Terça-feira é dia de up Sexta-feira é dia de ms Eu não tenho colocado isso Mas Eu também não sei Como apresentar Os meus projetos No canal do YouTube Eu não sei O que vocês estão procurando Se vocês estão acompanhando O projeto de becheário Esse boneco Faz dois anos Já que eu tenho Esse boneco Já tem dois anos Que se alguém Acompanha esse canal E acompanha especificamente Este boneco Tem que ver todos os outros vídeos Do canal do YouTube Também Não só desses Então eu fico meio perdido Eu não sei Nem o que colocar De título nesse vídeo Porque as vezes Você coloca um título Mais ou menos Ninguém vê o vídeo Nem quem queria Ninguém gostaria De ver este vídeo Então as vezes Se você me comentar Aqui embaixo também O que faz você Assistir meus vídeos Por que você está aqui agora Você vai me ajudar Bastante Lembrando aí Que se você clicar Aqui embaixo Nos grupos do WhatsApp Discord Você não vai perder Nenhuma notificação De vídeo meu E você ainda vai poder Trocar ideia Conversar com outras pessoas Que jogam tibia Você vai poder fazer amigos Trocar uma ideia Com uma galera legal Aí também De outros servidores Para saber Preço de item Para saber Como é que está o servidor Em relação a Guidos dominantes Essas coisas todas Entra aqui embaixo Fechou Nos nossos links do WhatsApp E também tem Nos nossos patrocinadores Que é o Tiberplay E o Moedas Fazendo com que Esse vídeo Seja possível Assim como todos Os outros vídeos Do canal aqui Os nossos patrocinadores Ajudam bastante Se você quiser Virar membro Do canal do YouTube É só você clicar Aqui em seja membro Que você também Vai ajudar muito O canal a se desenvolver Eu estou comprando Coisas novas Para o canal Sempre trazendo Equipamentos novos Para live Gastando uma grana Para continuar Produzindo esse conteúdo Para vocês E eu tenho Uma dificuldade Muito grande De fazer esses vídeos Chegarem a todo mundo Porque Vila e mexe Muda as lógicas Do YouTube Eu não sei o que fazer Para o meu vídeo Ser mostrado Para mais pessoas E mano Clica no sininho Porque muitas pessoas Não estão clicando No sininho Aí depois vem lá No meu canal Vem lá no meu WhatsApp Fala Oi P3 Gosto muito dos seus vídeos Pena que você parou Eu nunca parei Tem quase mil vídeos Aqui neste canal Beleza? Ó Isso aí ó Padrãozão ali ó 76 mutante Matei E 39 E 39 E 34 Perdão 39 archer E Archer não Amazon né E 39 Execute Ah esquece Menos Menos Execute Do que menos Amazon né Mas está muito Muito próximo aí Os dois né Eu acho que são Três horas De bestiário Para fechar o mutante Que tem mais E seis horas Para fechar O Amazon E seis horas Para fechar O Execute E isso obviamente Com o boneco Do meu level O que que usa Para caçar aqui Proteção não tenho nenhuma né Basicamente eles batem Mana drain Life drain Só Então não tem porque Você botar nenhuma proteção Estou usando essa arma de físico Porque eu não quero usar Minha arma da sword Poderia usar a arma da sword Que vai dar igual Aqui porque os bichos São muito fraquinhos Então tanto faz A arma que eu usar Aqui posso usar uma arma Melhor do que essa Eu posso usar essa Mas eu quis gravar o vídeo Porque eu paguei 50 e Eu paguei 30 kk Nessa arma E eu preciso usar ela tá Que é a arma física Da Eldritch Inclusive tem vários vídeos Aqui no canal do Youtube Testando essa arma Em vários lugares Comparando ela Com outras armas Meio que da faixa Do level 300 Beleza? Então dá uma olhada Porque vale a pena Também E aqui eles são Fortes a meio que tudo Então cada um Que vai usar físico Fogo Energy Ou gelo Basicamente tem algum Bicho que é fraco A isso Outro bicho é forte A isso E muitos bichos Deles aqui Eles são 90 95% A tudo Então Meio que tanto faz Aqui o que você usar Três slots Obviamente É melhor Se você for level Mais baixo Tá ligado Então se você quiser Usar level mais baixo Usar crítico E tal Vai ser melhor Você usar essa arma Mas mano Meio que pra fazer Bichar aqui Qualquer coisa serve Meio que Não tem muito Não tem muito porquê Ficar falando Qual é a melhor arma Pra caçar aqui Todas são ruins Basicamente Arrante basicamente É ruim E só serve pra Bichar Mas eu adoro Caçar em catacombes Eu acho o espaço Daqui muito legal Acho as salas legais E esse aqui Infelizmente é o pior De todos os respaws Mesmo Porque tem pouco bicho Nem por causa dos bichos Em si É porque tem pouco bicho Tem outros lugares Onde você consegue Fazer o Bichar Desses mutantes Onde tem bastante Com muitos outros Bichos Juntos ali Seria Em alguma parte Da Hero of Hatterton Quest Mas eu não sei direito Então aqui Quando tem Acho legal Usar E mano Faz o Bichar Daqui E vaza Vai embora Já era Nunca mais volta Porque realmente Vale a pena Você tentar É uma pena Que não tem tanto Bicho aqui Quanto tem na catacombes De Dos demoníacos Lá né cara Infelizmente não tem Então Tem que se contentar Com o que tem pouco Mesmo E na parte Dos robôs Tem até que bastante Bicho também Mas Não sei porque Na parte dos minotauros Tem pouco Não faz sentido Pra mim Mas É o que tem pouco Então Acontece Deixa eu trocar Outro machado Porque eu não sei Porque eu tô sentindo Que esse machado aqui Não tá batendo O suficiente Sei lá Talvez eu não tenha Colocado o imbibut nele Não Tá com o imbibut Tudo certinho Bom Sei lá É isso né caras Mas Eu adoro catacombes Eu adoro o lugar aqui Eu acho o espaço Muito bom Eu acho legal pra caramba Eu queria que tivesse Mais lugares como esse Pra caçar no Tibia Com um monte de bicho E eu posso falar sobre isso Em alguns vídeos Sobre Oramond Inclusive Eu tenho Hoje Hoje Ontem Eu tô andando em Oramond Inteira aqui Porque eu descobri Que eu tenho um char Com Dark Trails E um char Com Hero of Hattleton Então eu vi vários lugares E tive várias ideias De fazer vários vídeos Eu queria muito Que esses vídeos chegassem A mais pessoas Eu acho que a dificuldade Mesmo está Eu entregar os vídeos Pras pessoas Mas Eu acho que o conteúdo É bom E eu tenho Me sinto meio triste Porque ele não chega Pra todo mundo Eu tô chateado Porque é difícil Fazer o vídeo Chegar a todo mundo Então Se você puder compartilhar Esse vídeo Fazer um comentário Entregar pra alguém Vai me ajudar bastante Principalmente Comentário Like Ajuda demais No vídeo Gente Vocês podem achar que não Mas ajuda muito Muito mesmo Então comenta Por favor Eu não tô nem pedindo dinheiro Só quero comentário Tá ligado Só quero um comentário Não precisa me doar dinheiro Não precisa mandar pixel Não precisa nada Só quero um like Em um comentário Pode ser até falando mal Principalmente aí Falando mal Porque eu adoro Hater Brincadeira Tô brincando Mas sério Se puder comentar Vai ajudar bastante Eu vou trazer alguns vídeos Falando minha opinião Sobre Oramond Sobre algumas coisas Da Cipsoft Sobre lugares Muito difíceis de chegar Porém muito legais De se caçar Só que Não vale a pena Aí seria só Pra diversão mesmo E a gente vai entrar Numa discussão enorme Entre diversão E valer a pena Porque a gente joga o jogo Na verdade Pra se divertir Valer a pena é o que? É a diversão Que aquele tempo Tá te proporcionando Mas o jogo te impõe Objetivos E dentro de alguns objetivos Aí não vale a pena Então por isso Essa questão Acaba sendo bem complexa Vamos entrar Nesse papo Mais pra frente aí E eu andando em Oramond Eu descobri Cara, que cidade maravilhosa Mano Eu não jogava Quando foi lançado Oramond Então eu meio que Perdi alguns lugares E tô hoje Depois de 7 anos Conhecendo E revivendo Essa cidade Que tem vários acessos Interessantíssimos Que não servem Pra mais nada Hoje Na continuidade Do game Isso é uma Uma coisa triste Porém Pra quem curte lore Pra quem curte acesso Pra quem curte Ideia do jogo Lugares diferentes Mapas E um monte de coisa Oramond É uma das cidades Mais da hora Pra se jogar Beleza? Eu adoro Oramond E quanto mais passa Quanto mais conheço aqui Mais eu gosto Beleza? Então é isso aí molecados Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Espero que vocês tenham se divertido Bastante aqui Espero que vocês tenham Estejam curtindo Esta série do Charlovinho Pra eu botar 9 runas dele Depois eu vou trazer Vários reviews E reworks De hunts Com o boneco No pico do pico do bom Assim Eu já gravei Tipo o Elfo de Fogo Com o level 500 Com o level 600 Com o level 800 Mas eu nunca gastei Com as runas Certas Exatas Com o equipamento Certo Com os embeam Certo Com as runas certas Eu vou trazer Muita coisa Com muita informação Quando esse boneco Estiver perfeito Então mano Vem comigo Que tem 2 anos De construção de boneco E cara Tá dando trabalho Olha só São 2 anos Trazendo conteúdo Com este boneco Pra chegar onde eu tô chegando E ainda falta muito Vai ter muita coisa Então dá o seu like aí Porque vale a pena E vira membro do canal Pra eu continuar Trazendo cada vez mais conteúdo Espero que eu não pare Então é isso aí Curte, compartilhe, inscreve No canal nosso pra todo mundo É muito nóis Valeu, tchau, falou Fui